Notícia urgente! O senador Randolfe Rodrigues falou mal dos bolsonaristas agora e veja no que deu. Salve, patriotas! Zara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o absurdo que o Randolfe Rodrigues acabou de falar dos bolsonaristas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe um like e compartilhe. Agora vamos para as informações. Veja só o que ele disse. Os tais acampamentos patrióticos se tornaram células terroristas. Terrorismo é crime hediondo, insuscetivo de anistia, graça ou induto. O Randolfe, quem são os terroristas? Esses daqui? Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair tentação, mas e trai-nos no mal. Amém! O Randolfe, agora mostra para os patriotas que estão aqui te assistindo que você é um camarada super educado. Você se preocupa muito com o povo brasileiro. Diz aí pra gente, Randolfe. Pois é galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota o Randolfe Rodrigues merece de 0 a 10? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve pra vocês e até a próxima!